Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Alinha e estou resolvendo a prova de física do Enem 2022. Eu vou fazer agora a questão 130 da prova de Ciências da Natureza. A questão diz assim, no circuito elétrico estão associados quatro lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Considere a fonte de tensão ideal. Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se o quê? Bom, vamos lá. Se a lâmpada A queimar, então vai acontecer exatamente isso aqui. A lâmpada A queimou, não vai haver passagem de corrente. Por aqui. Então, a lâmpada B apaga. Beleza? Agora, veja bem. A lâmpada D está ligada nesses terminais aqui. Esse terminal aqui não tem resistência elétrica. Então, na verdade, mesmo com a lâmpada A acesa, a lâmpada D, ela está em curto, tá? O que que isso significa? Que ela não vai acender, ela vai permanecer apagada. Aí, agora, eu tenho que saber o que vai acontecer com a lâmpada C quando a lâmpada A queimar. A verdade é o seguinte, quando a gente tem resistores em paralelo, eu vou até botar aqui, quando a gente tem resistores em paralelo, o que que acontece nessa situação? A corrente elétrica, ela fica diferente, porém, a voltagem permanece igual. Então, o que que vai acontecer aqui? Queimou a lâmpada A, a lâmpada B vai apagar. E a lâmpada C? Não vai acontecer nada com ela. Ela vai permanecer igual, porque ela tem a mesma resistência e vai continuar com a mesma voltagem. Se ela tem a mesma voltagem, o brilho sobre ela permanecerá o mesmo. Então, vamos ver o que que a letra A diz. As lâmpadas B e D apagam-se. Beleza! E C permanece acesa com o mesmo brilho. Cara, a lâmpada D, ela não vai se apagar. Na verdade, ela já estava apagada. Então, cuidado com isso. A letra A está errada. A letra B fala, a lâmpada B vai se apagar. Beleza! Correto! É o que aconteceu. Ac permanece acesa com o mesmo brilho. Verdade! Não vai mudar nada. E D permanece apagada. O? Resposta na letra D. A letra C fala que a lâmpada B apaga. E C permanece com o brilho maior. Não, ela permanece com o mesmo brilho. Está errado. A D. A lâmpada B apaga. E C permanece com o mesmo brilho. E D permanece acesa. Não, está errado isso aqui. A lâmpada D, na verdade, ela nunca acendeu, né? E a E fala, as lâmpadas C e D permanecem acesas. Mentira! Quem vai permanecer acesa é a C. A D nunca foi ligada. Beleza? Por isso que a resposta está na letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.